Acredito que 90% da nossa aquisição de clientes, do nosso resultado de faturamento, ele é de fonte de leads da V4. Eu sou o Wesley, sou gerente comercial da Objetiva Consórcios. A Objetiva Consórcios é uma empresa que atua no mercado há 14 anos. Nós temos um modelo de negócio um pouquinho diferente, porque nós não vendemos nenhum tipo de produto, nem serviço. Nós atuamos num modelo bem semelhante ao FDIC, onde nós adquirimos direitos creditórios em cotas de consórcios canceladas. Então, clientes que adquirem suas cotas de consórcio, e porventura, qualquer que seja o motivo, eles cancelam essas cotas, eles têm direito a receber o valor investido no encerramento do grupo ou através de sorteios mensais. E a gente faz uma oferta para adquirir esse direito de receber o crédito por ele através de uma oferta onde ele tem o dinheiro imediato. A gente faz uma oferta de valor imediato e pagamento à vista para que ele obtenha de volta o valor investido ou parte dele. Cara, antes de contratar a V4, a gente nunca teve uma preocupação, enquanto empresa, de estar falando com o público final, que é a pessoa que obtém a cota de consórcio cancelada. Nós atuávamos comercialmente com escritórios terceiros, onde eles faziam a operação comercial. Então, a gente nunca teve uma preocupação de se mostrar, enquanto empresa, para o mercado. De um ano para cá, mais de um ano, na verdade, em maio do ano passado, surgiu a ideia de a gente criar um departamento comercial interno para que a gente pudesse falar de acordo com a nossa cultura, o jeito que a gente gosta de tratar o cliente, com muita seriedade, justiça em relação ao investimento dele. Surgeu a ideia de ter um departamento interno comercial para a gente fazer a aquisição desses clientes. E aí, a primeira coisa que eu fiz enquanto gestor desse departamento foi contratação da V4. No dia 1 do projeto, a gente já estava em contato com a V4. Então, ele participou de todo o projeto desde o início, já assessorando a gente nessa parte de marketing e aquisição de clientes. Cara, eu já conheci a V4 porque eu trabalhei numa unidade da V4 em 2022. Tive o desafio de ser head de uma unidade da V4 na área comercial também. Fiz a implementação comercial de uma unidade que ainda não tinha. Eles dependiam da matriz enviar os clientes para eles. E após alguns meses, essa unidade foi absorvida por uma outra unidade. E foi o momento que eu saí e acabei entrando na Objetiva Consórcios, porque aí eu consegui unir meu conhecimento em marketing, que eu adquiri na V4, com meu conhecimento de mercado de consórcios, porque eu atuei na venda de consórcios como supervisor de vendas durante cinco anos em uma grande administradora aqui de São Paulo. Cara, existia, mas não era um time de marketing, a gente pode dizer assim. Eram duas pessoas de um departamento específico, que ali no tempo vago elas produziam algum conteúdo mais de social media mesmo para publicar e manter o Instagram movimentando ali. Mas nunca teve um marketing envolvido em mídia paga, em outras redes sociais, era mais uma questão de Instagram ali mesmo, publicações diárias, semanais ali. Acredito que 90% da nossa aquisição de clientes, do nosso resultado de faturamento, ele é de fonte de leads da V4, seja de Meta, do Google, enfim. Cara, a gente iniciou o projeto, era um projeto teste, porque a gente não tinha um departamento comercial, nunca teve a necessidade de ter, porque esses parceiros que a gente tinha sustentavam bem a necessidade da empresa. Então o que a gente fez? A gente iniciou com cinco consultores e investindo 5 mil em mídia ali para ver como é que rolava. E já no primeiro mês a gente teve um resultado acima do esperado, e aí a gente está falando de maio do ano passado investindo 5 mil, hoje a gente está investindo uma média de 40 mil reais em mídia, escalando bem assim, a gente começou com cinco consultores, a gente tem 20. Já com o projeto de nos próximos meses a gente ter 30 consultores, escalando o investimento proporcional, né? E também já existe a possibilidade da gente se tornar a V4X nos próximos meses, porque o projeto ele tomou uma dimensão muito grande que nem a unidade que nos atende esperava, né? A V4 mundinha associados, nem a gente estava esperando esse crescimento tão exponencial em um curto espaço de tempo, né? Cara, sem dúvidas, eu acho que, não é puxando sardinha, mas eu acho que grande parte do nosso sucesso, né? Enquanto equipe comercial lá, das metas que foram passadas para a gente pela diretoria, vem desse trabalho conjunto, né? Da gente passar nosso conhecimento de mercado, que é um mercado diferente que pouquíssima gente conhece, né? Então, o fato da gente ter esse conhecimento e transmitir para o time que assessora a gente, eles entenderam muito rápido e conseguiram trazer para a gente o que a gente precisava, né? Que é uma grande demanda de clientes, uma comunicação com esse cliente bem clara e justa também, num formato que a gente esperava que fosse feito mesmo, né? Para uma empresa que trabalha com marketing. Cara, sensacional, assim... Por já conhecer a V4 há alguns anos, antes mesmo de ser cliente, né? Eu acompanhava, sempre acompanhei os eventos que tinham para clientes, né? Sempre com bons palestrantes do mercado aí. E fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? Foi bem legal, fiquei numa expectativa bem grande de estar vindo aqui. E hoje foi, meu, show de bola, assim, sem palavras. Tchau, tchau, tchau.